Gênesis, capítulo 10 Essa é a descendência de Noé. Sem, Cam e Jafé. Passado de Lúvio, eles tiveram filhos. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tirás. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javan, Elisá, Tarsis, Kitim e Rodanim. Foram deles que saíram os povos que trabalham no mar. Cada um em seu lugar e segundo sua família. Cada um com o idioma próprio. Os filhos de Cam, Cuxi, Egito, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Ravilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi também foi pai de Nimrod, o primeiro grande guerreiro na terra. Ele foi um exímio caçador diante do Eterno. Havia até um ditado, assim como Nimrod exime o caçador diante do Eterno. Seu reino começou com Babel. Depois, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinear. Dariri subiu para a Síria e construiu Nínive, Reobote-Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Misraim foi antepassado dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Nafutaitas, dos Patruzitas, dos Casluítas, dos quais saíram os Firisteus, e dos Kaftoritas. Canaã teve seu primeiro filho, chamado Sidon, depois Hete e também teve como descendentes os Jebuzeus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Tempos depois, os Cananeus saíram de Sidon e se espalharam em direção a Gerar, chegando até Gaza, no sul, e em seguida na direção ao leste, até Sodoma, Gomorra, Admá e Zebuim, chegando a Lasa. Esses são os descendentes de Cam, segundo suas famílias, suas línguas, seus territórios e suas nações. Sen, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sen foi antepassado de todos os filhos de Éber. Os filhos de Sen, Elão, Assur, Arfachade, Ludi e Aram. Os filhos de Aram, Uz, Hu, Jeter e Mezeque. Arfachade foi pai de Selá, que por sua vez foi pai de Éber. Éber teve dois filhos, Peleg, chamado assim porque foi nos dias dele que a raça humana se dividiu, e Joquitã. Joquitã foi pai de Almodá, Salef, Hazarmavé, Gerar, Adorão, Uzal, Dida, Obau, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. O território deles vai de Messa até Cefar, nas cadeias de montanhas ao leste. Esses são os descendentes de Sen, segundo suas famílias, suas línguas, seus territórios e suas nações. Essa é a árvore genealógica dos filhos de Noé, ao constituírem nações. Começando por eles, essas nações se multiplicaram pela terra, depois do dilúvio. Amém.